Deus no meio do povo Cântico das Subidas Javé, lembra-te de Davi, de suas fadigas todas, como ele jurou a Javé e fez voto ao poderoso de Jacó, não entrarei na tenda, na minha casa, nem subirei à cama em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem descanso às minhas pálpebras. Enquanto não encontrar um lugar para Javé, moradia para o poderoso de Jacó. Ouvimos que ela estava em Éfrata, e a encontramos nos campos de Jaar. Entremos em sua moradia, e nos prostremos diante do seu pedestal. Levanta-te, Javé, vem para a tua mansão, vem com a arca da tua força. Que teus sacerdotes se vistam de gala, e teus fiéis exultem de alegria. Por causa de Davi, teu servo, não rejeites a face do teu Messias. Javé jurou a Davi uma promessa que jamais retratará, é um fruto do seu ventre que eu vou colocar em seu trono. Se seus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que lhes ensinei, também os filhos deles, para sempre, irão sentar-se em seu trono. Por que Javé escolheu Sião, e a desejou como sua residência própria? Ela é a minha mansão para sempre, aí vou habitar, pois eu a desejei. Vou abençoar suas provisões com largueza e saciar seus indigentes de pão. De gala vestirei seus sacerdotes, e seus fiéis exultarão de alegria. Farei brotar o vigor de Davi, acenderei uma lâmpada para o meu Messias. Vestirei seus inimigos de vergonha, e sobre ele vai brilhar a minha coroa. Se você gostou deste conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para estar por dentro de tudo o que está acontecendo, e compartilhe com seus amigos. Transcrição e Legendas Pedro Negri